Ponto, um, ponto, livro, ponto. Carrega neste círculo amarelo e vira a página. Muito bem, agora carrega no círculo amarelo outra vez. Perfeito, agora desfrega suavemente com o dedo o círculo amarelo da esquerda. Isso mesmo, agora desfrega o círculo amarelo da direita. Fantástico, agora clica cinco vezes no amarelo. Um, dois, três, quatro, cinco. E cinco vezes no encarnado. Um, dois, três, quatro, cinco. E também já agora no azul, não é? Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. E se agora sacudíssemos um bocadinho o livro? Nada mal. Talvez um bocadinho com mais força. Ora, aí está. Muito bem. Agora, inclina o livro para a esquerda para ver. E para a direita. Vamos lá. Excelente. Sacode o livro mais uma vez para repor tudo no seu lugar. Hum, bonito. Clica com força nos amarelos. Que divertido. Acendamos a luz. Clicas tu. Perfeito. Olha, há dois que mudaram de lugar. Vamos ver quais são. Clica com força em todos os botões. Vermelho, amarelo, azul. Vermelho, amarelo, azul. Vermelho, amarelo, azul. Vermelho, azul, amarelo. Vermelho, amarelo, azul. É aqui que está mal. Já carregámos em todos. Nada mal. Sacudimos um bocadinho. Que bonito, não é? Podes soprar. Para fazer-se aparecer o escuro. Hum... Com mais força. Ups, foi um bocadinho de força a mais. Quase que os círculos saíram todos do livro. Vamos pôr tudo direitinho. E agora, para os colocar também no sítio, o livro tem que estar mesmo direitinho. Ah, perfeito. Agora vamos fazer uma coisa. Bater palmas uma vez. Uau! Bater palmas duas vezes. Três vezes. Mais uma vez. Uau! Agora vamos aplaudir mesmo. Uau! Outra vez. Agora foi com demasiada força. Vamos clicar no branco? Bravo! Voltamos ao princípio. Vamos lá. Eu vou te dar uma vez. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.